Por trás desses portões, você vai encontrar tudo o que apenas as melhores comunidades da Flórida têm para oferecer. Um ponto de referência em Kissimmee, localizado logo ao sul da zona empresarial de Orlando e da cultura e atrações de classe internacional. Em Bela Lago, você vai desfrutar da clássica vida na orla do Lago Torro, um lago de águas transparentes de 20 mil hectares, famoso pelos troféus de peste esportiva e o seu pôr do sol deslumbrante. Um condomínio de casas exclusivas, com um vasto leque de elegantes opções centradas na família e a coabitação das diversas gerações. Tudo ancorado pelo Clube Via Lago, o centro social da comunidade. E está tudo aqui, com uma notável exceção. Está longe de tudo. Em Bela Lago, você está perto de tudo o que Orlando tem para oferecer, mas perfeitamente localizado no ambiente tranquilo que você tem procurado. Uma das últimas comunidades remanescentes do seu tipo na Flórida Central. Reivindique o seu oásis, antes que seja tarde demais. Bela Lago, a clássica vida à beira d'água.